Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames. Hoje estamos aí no jogo Motortown novamente. Hoje resolvi o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu tenho. Uma coisa inusitada, eu diria. Nós vamos comprar a nossa Kombi. É, eu vou comprar uma Kombi, vou customizar ela, vou deixar ela com a potência máxima, tentar deixar ela a mais bonita possível, né? E vamos fazer entrega de passageiros, né? Não sei se vou fazer tudo nesse vídeo, tá? Provavelmente não, provavelmente a entrega de passageiros vai ficar para o outro vídeo com a Kombi Super Turbo. Vai ser legal, né? Mas nesse vídeo nós vamos lá comprar a nossa Kombi e nós vamos customizar ela. Vou pegar a nossa caminhoneta turbão aqui. Opa! Entra aí! Aí, nossa caminhoneta turbão. Beleza! Tá nosso farolzinho aqui. Botando a caminhoneta de fora. Dá uma partida, né? E vamos marcar no mapa então para ir lá ver a nossa nova Kombi. É aqui. E beleza! Vamos lá então... Pegar a nossa Kombi. Ah, eu vou fazer um driftzinho aqui então. É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aí. É que se fortalece bastante o canal. Acionar o sininho de notificações é para receber os vídeos novos que saem todas as segundas, quartas, sextas e sábados, tá? Saem os vídeos novos, beleza? E compartilhar o vídeo aqui com a gurizada e o pessoal de vocês ajuda bastante o canal também, fechou? E é o seguinte, pessoal. Eu estou querendo fazer uma gameplay aí com mais pessoas, né? Interagindo comigo aqui no jogo, fazendo as coisas comigo no jogo. Então, se vocês têm o jogo, têm o interesse de aparecer no canal, de aparecer nos vídeos aí jogando comigo, deixa aí nos comentários a game tag de vocês, o modo que eu posso entrar em contato com vocês, né? E a gente combinar então de jogar junto, beleza? É isso aí. Bora lá então. Dá uma olhada na nossa Kombi. É isso aí, pessoal. Eu estou chegando aqui na parte de onde a gente vai comprar então a nossa Kombi. Como vocês podem ver ali do lado do turbo, eu vim fazendo... Derrapagem aí, praticando um pouco a derrapagem, né? Errei bastante, mas é isso aí que você aprende, né? E torrei todo o pneu que a caminhada tinha. Ai, 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 derrei um roste. Que desnecessário. Então, vamos dar uma olhada na Kombi aqui. Aí atropelei um coitado também. Vamos botar no neutro, puxar o freio de mão, desligar a nossa caminhada. E vamos dar uma olhada na Kombizinha. Ah, tem uma casa aqui. Usar. Olha só! Não sabia que eu ia fazer isso. Olha que legal! Posso sentar na cadeirinha aqui. Olha, tá aí a thumb do vídeo, ó. Sentado na cadeira de boa. Muito bacana isso aqui, hein? Bem legal! Será que dá pra fazer isso nas outras casas aqui também? Ih, essa cara nem tá no chão. E essa daqui? Essa daqui parece legal. É, eles ainda tem muita atualização pra fazer, mas eu acho que vai ter alguma coisa nessa cafeteria aqui. Então tá. 40 mil a nossa Kombi. É o valor dela de compra, né? E eu realmente vou comprar ela. Então nós vamos ficar na... Então a gente vai ficar com a nossa caminhoneta, o nosso caminhão e uma Kombi. Vamos lá. Comprar. Você deseja comprar a Distinta por 40 mil? Quero. Compramos nossa Kombi. Compramos a nossa Kombi. Olha o kombizinho aí, ó. Compramos a nossa Kombi. Beleza. Aí nossa Kombi. Vamos dar uma espiadinha nela aqui rapidinho. Informações do veículo. Ela é um V8 de 140 HP. Esportivo de 4 marchas. Bom, nós vamos melhorar bastante isso. Sobrou 63 mil. Então, daqui para a oficina. Loja de tuning. Deixa eu ver essa outra loja de tuning aqui. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, vamos ali para a nossa oficina. Para a nossa oficina, né? Para a oficina de alguém, na verdade. Não é nossa. Bom, pelo menos ele entregou a Kombi de tank cheio, né? E a Kombi é tração traseira. Então, depois que eu melhorar ela, vai dar para fazer uma derrapagemzinha aí bacana. Ó, a Kombi anda bem, ó. Está o ventão já. Está o ventão. Imagina os passageiros ficando loucos comigo. Ó, top speed, top speed da Kombi. Top speed da Kombi. 103, 114. Vai, 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 vai. Vamos ver se eu cheguei a 120. 120 sem customizar. 120 sem customizar. E agora eu vou ter que frear, porque aqui é fechadinha, curva. Isso não é bom. Eu quero bater a nossa Kombi nova. Ah, mas isso é azulzinho. É, feio. Preto. Olha para essa minha, olha, deu uns pipocos no cano. Olha, deu uns pipocos no cano, hein? Ó, ó, vou passar a Lamborghini. Vou passar a Lamborghini. Sirigdum. Fazia a Lamborghini. Ai, ai, ai. Chegamos. Vamos ver então o que dá para fazer nessa Kombi aqui. Chofre de mão, botar no neutro. Vou até desligar ela para não ficar consumindo combustível, né? Porque é o nosso rico. Nem no jogo. Vamos lá. Mudar de carro, reparar, pintar, peças. Chassi. Milzinho, radiador grande. Não é caro. Já vou colocar então. Comprar e instalar. A injeção. Injeção longa, injeção curta. Injeção longa dá mais resultado. Custa só 3 centímetros também. Então, vamos lá. Motor. Opa. Já tem esses motores. É interessante demais, né? Vamos botar. Nossa senhora. 30 conto. 30 conto. 30 mil. Ai. Meu coração. Uh. Ah, vai. Vai. Doeu a alma. 32 mil só. Turbo. 10 mil. Pelo menos é mais barato. Vamos lá. Comprar também. Transmissão. 3 marchas. Relação de transmissão final. Não vou mexer. Ls. Pacote de embreagem de 1.5 via LST. Para corridas. Para drift. Para rua e corrida. Ah, deixa esse aqui já, né? Bom. O que eles chamam de chassi foi tudo feito. Na verdade, isso aqui seria mecânica, motorização, não chassi. Mas tudo bem. Pneus. O que é esse? Pneu de drift. Ah, não. Está instalado esse aqui. Pneu perfil normal. Ok. Pneu de desempenho de perfil baixo. Quilometragem do pneu 170. Esse aqui é de 100. Pneu básico de perfil baixo. Pneu de desempenho de perfil baixo. Pneu de drift. Quilometragem do pneu. Eu tenho pneu de drift, é? Nenhum sabia disso. Bom, vamos lá, vai. Mil em... Puts, eu não tenho dinheiro suficiente. Olha, tem só 16 mil. Vou manter os pneus que estão por enquanto. Roda, posso mudar as rodas? Olha, posso mudar as rodas? É isso mesmo? Uhum. Deixa eu ver se eu posso ir passando aqui, que fica melhor. Vamos dar uma olhadinha. As rodinhas. Ah, as rodas custam mil conto cada uma. Acessei isso e mil. Bom. Vamos prestar. Vou botar nas outras tudo agora, né? É a aranha. Que a Kombi tá me levando dinheiro pra caramba. Barbaridade. Mas vai dinheiro nessa Kombi. Gente do céu. Doze mil. Tô chorando por dentro. Aerodinâmica. Não dá pra mexer. É uma pena. Deveria dar. Spoiler traseiro. Não tem. Tá. Licença de táxi. White. Ah, eu posso colocar isso aqui? Hum. Mas eu não queria a licença de táxi. Eu queria a licença de... De ônibus. Será que se eu já for lá eu já consigo? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma testada na nossa Kombi? Ah, pintar, né? Importante. Vamos ver. Uma cor bacana pra nossa Kombi. E a Kombi preta? Uh. Ficou bonito o branco, hein? Vai ser preto com branco. Bom. Já tá com tudo. Não vou mexer em pneu agora. Me sobrou doze mil só. Vamos testar o nosso bichão, né? Vamos lá. Sabe que eu não vi se dá pra mexer em suspensão? Hum. Bom, depois eu vejo isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui é uma empresa de... Ônibus. Ai, ai, ai. Sai de mim. Será que eu consigo pegar passageiro aqui? Não, né? Tá bom. Vamos testar a nossa Kombi. Olha os pipocos na Kombi. O Kombi deu pipoco. É, já bateu velocidade ali, hein? Beleza, eu vou lá na nossa cidade. Pra gente ver... Olha ali. Olha a potência do bicho. 140 gm de Kombi. Ó, 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 ó a derrapagem. Ok. Eu vou lá na nossa cidade, então. Pra dar uma olhada, pra ver o que dá pra gente fazer com a Kombi. Se a gente consegue... Pegar passageiros de ônibus com ela, beleza? Mas vamos por mais um top speed. Vamos ver. Vai cortar. 160.5 gm. Tá bom. Ih, ai. Saiu lá fora da estrada. Beleza. Vamos lá, então. É isso aí, pessoal. Tô chegando, então, aqui na nossa casa. Vou estacionar a nossa Kombi. Botar ela do lado, então, da nossa caminhoneta aqui. É, melhor, do nosso caminhão, né? Porque a nossa caminhoneta a gente deixou lá. Vou chamar a nossa caminhoneta pra cá. Aí. Vamos botar ela no neutro. Desligar o motor e descer. Chamar a nossa caminhoneta pra cá pra ficar bonito. Pedir a caminhoneta. Vamos sair. Ih, tá aí. Nossos três veículos. Opa, ficou com a luz ligada. Não pode. É, não. Eu quero só desligar a luz, filha. Aqui. Aí. Agora sim. Nossos três veículos, então. Compramos a nossa Kombi. Tunamos ela. Né? É. Foi uma brincadeira bacana. A Kombi dá muita atração. E agora, no próximo vídeo, nós vamos fazer algumas coisas com ela. Algumas entregas de passageiro. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.